Bem-vindos ao Comunica TV. Apresentamos hoje uma síntese das principais notícias do nosso agrupamento, publicada a gente 4 a 12 de maio. É oficial! O Comunica internacionalizou-se com relações de intercâmbio com escolas de Angola e Guiné-Bissau. Aguardamos o feedback de outras escolas contactadas. O intuito do projeto é partilhar e divulgar artigos sobre a cultura local, a dinâmica escolar ou dinâmicas de interesse da comunidade escolar. O entusiasmo é grande! Em breve, daremos mais notícias. O Mundo da Música No dia 12 de maio de 1845, viu nascer Gabriel Orban Forré, compositor, organista, pianista e professor francês. Gabriel Forré trabalhou como organista e professor, alcançando o lugar da organista da Igreja de La Madeleine e diretor do Conservatório de Paris. De entre outros, os seus trabalhos destacam-se. Pavel Do autor Luís Púlveda, o Pedro Machado aconselha vivamente a leitura do livro Uma Amizade Improvável. É a história do Zorbas, um gato grande, preto e gordo, que mora numa casa perto do Porto de Amuro. Zorbas vive muitas peripécias, mas a mais importante é a bela amizade que dois animais completamente distintos conseguem construir. Consulta o livro na biblioteca da escola, se o livro lá está para leres. Passamos agora a uma breve síntese de notícias do mundo. O que sabemos sobre o fogotão chinês que caiu na Terra? Este fogotão com 23 toneladas, desenvolvido pela China e deixado à deriva em redor do planeta Terra, o encontrou na atmosfera e caiu de forma desgovernada às 3h24 de Portugal Continental, no Oceano Índico, mesmo ao lado das Maldivas. Estimateiras chegaram a prever que o fogotão cairia no norte de Portugal, mais especificamente em Braga. A imagem mostra a rota estimada para o fogotão. Quando falámos de Bill Gates, pensámos logo num dos homens mais ricos do mundo. Pois é, o divórcio também acontece aos ricos. Bill e Melinda Gates estão a divorciar-se. No mesmo dia em que o casal comunicou o fim de casamento de 27 anos, Bill Gates transferiu ações no valor de quase 2,4 mil milhões de dólares para a mulher Melinda. Vacine-se e leve um brinde. Pois é, os Estados Unidos estão a ser muito criativos para incentivarem as pessoas. Uma estratégia para convencer os mais salutantes a vacinarem-se foi oferecer dinheiro, bilhetes para museus, cerveja, comida e até canábis. A suspensão das patentes pode mesmo resolver a falta de vacinas? E é legal? O presidente dos Estados Unidos propôs ao mundo suspender o direito das patentes que as empresas produtoras de vacinas do vírus. Covid-19 detêm, porque tirar direitos à empresa ou identidades que detêm a inovação é como uma bomba atómica. Neste momento, não é legal. Os países da comunidade europeia estão contra a decisão dos Estados Unidos da América. Até à próxima!